Fogosa paixão, emoção levada ao grau intenso, esse amor que arde nessa fogosa paixão nossa, minha e sua meu amor, te convido a abrir seu coração para mim nos comentários, se inscrever em nosso canal, claro ativar as notificações, fechar os olhos e ouvir com muita atenção, esta linda declaração de amor que te faço, de todo o meu coração para te mostrar toda a minha paixão, sou viciado em você, esse sentimento difícil de ser de fato controlado meu bem, é um vício dominador de cada emoção, mantém sabe, o entusiasmo, entre mim e você sempre, perco a cabeça por esta razão, e eu te amo de uma maneira muito selvagem, ah, esse beijo apaixonado, quente como o verão, essa paixão é maravilhosa, esplêndida, estar ao seu lado, viver esses hábitos, são tudo de mais belo, que poderia acontecer entre mim e você, minha doce paixão, te amar, te querer, querer te buscar em cada segundo da minha vida, em cada detalhe, em tudo, seria um devaneio, mas em seu sorriso eu me perco, no seu abraço, nem adianta, já sou laçado por esse amor, ah, meu bem, me embaraço nas palavras, faço de tudo, pra te amar, rapidinho, ou bem devagar, não importa, me refaço nessa paixão, vivo a emoção desse seu beijo, seu sorriso, te dá um amasso gostoso, já pensou, meu bem, é, como é bom viver esse amor infinito, saltar no paraíso, eu, eu sou um homem apaixonado, louco, sim, eu sou um orgasmo pleno, asco de prazer, sou eu, seu sol, pra te queimar, te levar à loucura, ah, na estupidez do nosso amor que dilacera o grito, ah, sim, meu bem, sadicamente falando, sou bobo, um bobo mais incendiário, segurando a labareda nos dentes e o mar na língua, meu beijo ao relampejo do bril da boca, e trovoadas no verão da terra do nunca, minha saliva que corta e cicatriza tua pele, ah, meu bem querer, você é radioativa e eu te quero, quero viver em você, olhar a vida, sim, essa vida ávida, cheia de luz, de bênçãos, de amor, de paixão, com seu coração, meu doce poema, quero te olhar e ver em você, um pleno dia, um dia, uma noite, na inquietude, do silêncio, quero ser o risco, e o seu mais novo amor, quero traçar no seu corpo e me perder, seja em qualquer lugar onde for, pois agora todas as letras do meu alfabeto de amor se juntam ao acaso, sim, porque iríamos andar separados, meu bem, não, não é possível, pois eu posso te amar ainda mais, sim, teu cheiro, teu gosto, teu gozo, tudo, tudo é assim, de repente num estalo de dedos, você chega, ai, me encanta, me apaixona, fico louco, arriado, apaixonado, as pernas, elas tremem, o coração, um tantão aflito, pois tenta bater forte, levar sangue a todas as minhas extremidades, para sim, juntos, no amor eterno, ainda hoje, te amando, como se fosse a primeira vez, sim, meu bem, pois eu te amo, e você, amastes este louco apaixonado, que te apavora, te faz louca, uma mulher sedenta, pelo meu néctar, nas noites, nos dias, a viver o fantástico paraíso de nossas emoções, sim, meu bem, quero você diretamente no nosso ninho de amor, meu grande amor, sem nenhuma desilusão, sonhe, meu bem, e que a cada sonho seu, nosso amor esteja presente, e que você, minha mulher, surpreendentemente, te trago, para junto de mim, já que nesse amor, que você confia, e eu também, te pegarei com força, trarei a ti, todas as alegrias de viver, ao meu lado, essa paixão, alegre, sorridente, formosa, cantarei ao seu ouvido, mas não uma música qualquer, uma música misturada com os meus gemidos, e os seus também, nesse poema de amor, te ofereço, aliás, te prometo, todo o meu amor, entregue em uma bandeja, exclusivamente a você, minha doce princesa, meu sorriso mais lindo, meus beijos, em abundância, são para ti, amor da minha vida, Quero você, do jeitinho que estiver aí agora, quero, somente quero, preciso de ti ao meu lado, meu doce, meu docinho, talvez meu caramelo, quero chupar esse caramelo, adoro, gosto, ah, me derreto, me lambuzo todo, pois ao seu lado, me sinto um homem de verdade, um homem, muito mais que apaixonado, louco, varrido, encantado, mas na mais pura sabedoria, do amor infinito, eu digo a você que te amo, e esse amor, tão bonito, pertence, a você, minha doce princesa, meu mais puro alvorecer, tu és a dona do meu sorriso, da minha vida, do meu corpo, tu tens a chave do paraíso, onde quero repousar em teu colo, ficar e te acariciar, enquanto eu te beijo, te abraço, no desejo eterno do prazer, do prazer de te amar, infinitamente mais, pois sem você nada sou, meu amor, minha vida, meu tudo, te amo, nada além disso, simplesmente, amo você. Amém.